Mas não falou com o senhor Warren Buffett ainda não, né? Não, cara, casualmente encontrei no aeroporto de Miami a Kate Woods, que é, não diria que é uma antítese, né, mas é uma grande investidora da escola de Growth Investing, o Warren Buffett não é de Value Investing, e encontrei, troquei uma ideia com a Kate Woods, que é uma figura renomada aqui nos Estados Unidos, pra quem quiser procurar, ela é a gestora dos fundos da ARK Innovation, são vários fundos que investem em empresas de alta tecnologia, e que vieram sofrendo aí, né, nessas últimas, últimos seis meses, tem diversos papéis, caindo fortemente por conta de aumento de juros, preocupação de crescimento futuro e outras coisas. Pois é, Will, até mesmo nesse sentido, né, de empresas de tecnologia, a gente viu até alguns resultados de Big Techs, e um que chamou a atenção foi da própria Amazon, né, tendo recuo ali, prejuízo trimestral, primeiro, se não me engano, desde 2015, esse cenário, né, de aumento de taxa de juros, toda essa questão de cenário mais macro nos Estados Unidos, está impactando bastante, né, nos resultados das empresas. Como que você está vendo essa situação? Elas vão continuar sofrendo ainda esses prejuízos? É, o que acontece, né, falando especificamente da Amazon, né, ela registrou uma perda ali de 7,6 bilhões de dólares no seu investimento na Rivian, né, a Rivian é aquela empresa de carros elétricos, né, que estreou na Bolsa Americana, e aí o que acontece é que, assim, no último resultado, não sei se agora peço a memória que não lembro se foi exatamente no último trimestre, ou se foi o trimestre anterior, mas enfim, ela tinha tido um, assim, basicamente você está marcando a mercado um ativo que oscila todos os dias, né, na Bolsa Americana. Como esse ativo caiu, né, esse investimento de alguns bilhões de dólares dela acabou perdendo alguns bilhões de dólares de valor, né, especificamente na Rivian foi 3,8 bilhões de dólares que ajudaram a explicar, né, esses números bem mais fracos do que o mercado está esperando em relação à Amazon. Obviamente que, assim, você está vendo o que a gente já comentava, né, o Gany, aqui sobre uma desaceleração da economia americana. Normal, esperado, né, se continuasse superaquecido seria um problema, provavelmente, né, porque aí você não consegue dar conta de fornecimento de mão de obra, material, inflação, então aí que, enfim, então faz parte dessa desaceleração da economia americana, uma desaceleração também de algumas empresas do setor de tecnologia. O que acontece é que algumas com o valuation mais de casa, elas acabam sofrendo mais, né, e foi um pouco disso que a gente tem visto aí nos últimos meses, né, essa preocupação com aumento de juros e desaceleração de economia acabou batendo mais nas empresas de tecnologia. Então a gente viu Netflix também, né, durante essa safra de balanço foi uma, chamou atenção negativamente, enfim. Mas também, obviamente, que tem do lado positivo, a gente viu ontem as ações Facebook subindo aí mais de 10% depois de um resultado que, se é bem verdade que não dá para ter que animou muito, né, o Facebook pela primeira vez crescendo receita só um dígito, com um crescimento baixo no número de usuários, mas é que o trimestre anterior tinha sido muito ruim para o Facebook, né, o Facebook está virando a chave para o metaverso, gastando muito nesse metaverso, então as expectativas estavam mais baixas em relação ao resultado do Facebook, que acabou surpreendendo positivamente, especialmente nessa parcela de custos, eles falando que esperam gastar menos aí daqui para frente, já gastaram bastante, e o Zuckerberg falou que está tendo avanços significativos aí na sua plataforma, então se mostrou mais otimista, isso também acabou ajudando.